Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, e aqui reconhecendo todos os órgãos da democracia e cumprimentando-nos deste modo, e fugindo-nos já ao protocolo, dirigindo-me àquele que é o povo, e o povo somos nós, quero cumprimentar aqui aqueles presentes e os que não estão, os fazedores e as fazedoras do 25 de Abril, quero cumprimentar os reconhecidos herdeiros e herdeiras do 25 de Abril, e estão hoje aqui muitos e que expressaram uma das grandes lutas do 25 de Abril, que foi a igualdade de género e o parlemamento jovem, conseguiu destacar essa conquista, aproveitando o pluralismo que a democracia nos deu, quero também cumprimentar aqueles e aquelas que parecem ter renunciado à democracia. Hoje, passado 50 anos, estamos reunidos para comemorar um momento crucial da história do povo português, o dia que marcou a palavra liberdade na vida de Portugal, a Revolução do 25 de Abril. Há 50 anos, o povo português, cansado das amarras do regime autoritário, ergueu-se, clamando por liberdade, democracia e justiça, e também pela paz, pelo pão, habitação, saúde e educação. Foi um ato de coragem coletiva, um movimento que desafiou, e derrotou a tirania e restaurou a dignidade de um povo. E depois do adeus à ditadura mais longa da Europa Ocidental, durante o século XX, que mirrou a vida dos homens e mulheres e crianças de Portugal durante 48 anos, nós, povo, acreditamos ver em cada esquina um amigo. Até porque os opressores e os seus braços armados fugiram, esconderam-se ou camuflaram-se de fingidos democratas, e a alegria da liberdade foi bastante benébola, o suficiente para com os fascistas, ditadores e autoritários, responsáveis por demasiadas injustiças durante quase meio século. A liberdade preencheu os sonhos, a vida, e a nova terra da fraternidade cria em cada rosto igualdade. Nesse tempo, abriu-se a coragem e a força para afirmar o povo é quem mais ordene. O 25 de Abril tornou-se o alicerce mais sólido sobre o qual pudemos construir a ideia de pertencer e querer erguer uma sociedade democrática cada dia mais justa, cada dia mais partilhada, cada dia mais equitativa, cada dia mais livre e ecologicamente sustentável. E esses dias não terminaram. Quando hoje a noção do bom senso de democratas fica suspensa, ao ver atores políticos com pretensões de poder, a raptar velhos slogans da ditadura, a reciclar admirações de fascistas sombrios, em desempenhos só possíveis pela liberdade que a democracia concede, mas a lutar contra ela, ficamos a saber que uma das principais ameaças que enfrentamos é o ressurgimento global do autoritarismo e do populismo. Vemos líderes que minam as instituições democráticas, distorcem o papel da comunicação social, mobilizam a falsidade na informação, imunidos de grandes apoios económicos, enfraquecem os direitos humanos, usam e desvitalizam a democracia, em nome de agendas autocráticas e na esperança da construção de regimes distópicos. É evidente que estes agentes autoritários representam uma séria ameaça à democracia e aos direitos individuais, colocando em risco as conquistas alcançadas pela Revolução do 25 de Abril e cujos dias da construção não estão concluídos. A construção está em curso e o 25 de Abril é a planta da obra. Quando ouvirmos desafiar e desfilar ladainhas de Deus, Pátria e Família, teremos que fazer ecoar democracia, direitos humanos e ecologia. Ao ponto da retórica populista, xenófoba, autoritária que atenta aos direitos humanos, à tolerância, à inclusão, é necessária a construção de políticas que concretizem com medidas reais a redução das desigualdades sociais e económicas, a eliminação das disparidades gritantes de rendimento, o acesso a serviços básicos e oportunidades na saúde, educação, emprego e habitação. É também um designio de Abril povoar a democracia de mecanismos de transparência que sejam intransigentes com a corrupção, aproximar o poder de decisão das pessoas e cumprir um designio de Abril vertido na Constituição, a regionalização, concretizar, em todos os aspectos da existência humana, o direito à igualdade entre homens e mulheres, a desconstrução de todas as formas de discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, combater o racismo estrutural e a xenofobia, devolver à República Portuguesa, na plenitude, a sua condição de Estado laico, tomando a laicidade como sistema político que protege o exercício da liberdade religiosa individual e que defenda a exclusão da influência da religião no Estado, na cultura e na educação. De um lado, quem nos quer devolver a um passado que julgávamos distante. Do outro, quem quer construir mais 50 anos de reforço democrático. Há um futuro possível, um Portugal com um novo modelo de desenvolvimento, de alto valor acrescentado e baseado no conhecimento e na cooperação, onde esse valor se traduza numa repartição de rendimento e de tempo mais justa, equitativa entre as pessoas. E esse futuro, um futuro de esperança, é possível e pode e deve ser construído agora, com todas as pessoas e de todas as forças progressistas que se reveem numa sociedade ecologista, justa, libertária e universalista. Em Pratib, reconhecemos todas as pessoas em defesa dos valores que sustentam a nossa democracia, a nossa sociedade. Devemos reafirmar o nosso compromisso com a liberdade a justiça social e a sustentabilidade ecológica e resistir a qualquer tentativa de minar esses valores fundamentais. Somente através da unidade e da solidariedade poderemos suportar os desafios que enfrentamos e construir um futuro mais justo, democrático e sustentável para todos os portugueses. os dias de abril e os dias de abril não terminaram. Portanto, hoje, enquanto celebrámos a revolução do 25 de abril, renovámos o nosso compromisso com os ideais de liberdade, democracia e justiça. Continuaremos a honrar o legado daqueles que lutaram antes de nós e, como dizia outra canção, que venha quem vier por bem, mas não se trate com desdém quem tratou deste lugar. Eu diria com agradecimento a quem fez o 25 de abril, os heróis retratados nas memórias audiovisuais da história e os milhares de heróis anónimos que nos transformaram no povo é que é mais ordena. Juntos, podemos construir um futuro mais brilhante e promissor para todos os portugueses. Viva Portugal! Viva a liberdade! Viva a democracia!